No Tag de Volta, galera, um vídeo rápido de hoje à noite, domingo de noite, pós-jogo Flamengo e Grêmio, inclusive tem o vídeo aqui no canal sobre o Flamengo e Grêmio que eu trouxe, falando a minha opinião e tudo mais, então vai lá e confere. Mas antes eu tenho que trazer uma informação aqui pra vocês que passou um pouco despercebido, tá? Mas antes de eu falar essa informação, gurizada, ntgimports.com.br, camisa de time com preço arrasador é lá. Ah, usa o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto em qualquer camisa, qualquer produto da loja. E lembrando, o frete é grátis pra todo o Brasil, link no comentário fixado. Gurizada, só pra trazer uma grande informação que pode ser crucial e decisiva para a contratação de Soteudo no Grêmio, beleza? Seguinte, o Soteudo jogou duas partidas na Copa do Brasil já desse ano pelo Santos. Ou seja, ele não poderá jogar pelo Grêmio nesta Copa do Brasil. Será um reforço apenas para o Brasileirão. Então, esse pode ser um grande problema para o Grêmio. Ou seja, Iturbi, que provavelmente já será contratado, virá junto com o Michael. O problema do Michael é a questão lá com o Al-Rilau, que não foi liberado ainda pelas questões financeiras e contratuais. O que vai acontecer? O Grêmio quer tentar por empréstimo, eles querem vender, mas querem vender pelos 44 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, esse que é o grande problema. Já o Soteudo é a metade do valor pelos 50% de direitos do jogador. Mas o Soteudo não poderia jogar, ou melhor, não poderá jogar na Copa do Brasil. Isso pode ser um baita problema, porque o Grêmio precisa de reforços tanto para a Copa do Brasil como para o Brasileirão. E, digo mais, principalmente para a Copa do Brasil. Principalmente. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho